Segundo o prefeito de Palmas, Dr. Cosmos, a administração municipal planeja inaugurar ainda neste ano um restaurante popular na cidade, oferecendo almoços por R$ 1,99. Uma propriedade próxima à praça será desapropriada para isso, com o projeto já encaminhado à Câmara de Vereadores. A nossa cidade tem bastante gente que não tem condições, entendeu? E a gente tenta fazer o melhor na parte de assistência social, na saúde. Então esse restaurante popular nós procuramos nos programas do governo, existe. Só que seria cozinha, uma cozinha que você pode colocar até 100 pessoas. E nós aqui, nós temos bastante gente carente, bastante trabalhador. Nós queremos, como o município vai fazer 145 anos daqui a uns dias, então nós queremos fazer no mínimo 145 pratos para o almoço para esses trabalhadores e essas pessoas que mais necessitam da alimentação. Inicialmente, o restaurante popular em Palmas terá uma equipe de seis funcionários para atender a comunidade local. Alguns requisitos, como estar inscrito no Cadastro Único, serão necessários para usufruir do serviço. Nós queremos e pretendemos que a nutricionista, nós temos duas nutricionistas na educação, que elas façam o controle dessa alimentação, duas cozinheiras, duas auxiliares de cozinheira, duas pessoas para limpar o local. Nós vamos adquirir só as mesas que nós já temos, as cadeiras. Nós vamos comprar o buffet, né? E para eles poderem fazer o autoatendimento ali, né? Auto-service. Então, assim, ó. O que precisa, né? Talvez precise no início alguém na recepção, porque as pessoas são muito humildes. Então, nós temos que ter a orientação também de alguma pessoa na recepção e alocar eles nos lugares que possam todos ser atendidos com qualidade. O projeto de desapropriação do terreno será votado no dia 1º de abril, na Câmara de Vereadores de Palmas. O projeto de desapropriação do terreno será votado no dia 1º de abril,